Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a tia Bia. Eu sou a tia Gabi. E hoje a gente vai aprender uma história muito legal. Nós estamos de volta e todo domingo a gente vai aprender uma história diferente. Hoje nós vamos aprender uma história muito legal. Mas primeiro eu preciso mostrar uma coisa pra vocês. Quem sabe o que é isso? Uma mala de viagem. Quem aqui gosta de viajar? Eu também. É muito legal, não é? Hoje vou contar uma história pra vocês de uma família que teve que fazer as malas e mudar de cidade. Essa família era formada pelo papai Elimeleque, olha ele aí, a mamãe Noemi e dois filhos. Quando eles chegaram nessa cidade, os dois filhos se casaram com duas mulheres. Um se casou com uma mulher chamada Orpha e o outro com uma mulher chamada Ruth. Mas depois de um tempo, Elimeleque e os dois filhos morreram. Então, Noemi e suas noras Ruth e Orpha ficaram sozinhas. Então, Noemi estava muito triste e decidiu voltar pra cidade que ela morava antes. Assim, ela se despediu de Orpha e Ruth. Orpha decidiu ir embora e disse, Tchau, Ruth! Tchau, Noemi! Mas Ruth decidiu ficar com Noemi e voltar com ela pra cidade. Ela falou, Noemi, eu vou cuidar de você e vou te acompanhar pra onde você for. Vou com você pra sua cidade. Então, Noemi e Ruth voltaram pra cidade que Noemi morava antes. Ruth foi uma ótima moça. Ela cuidou de Noemi, mostrou amor e ficou ao lado dela por todos os momentos. E durante todo esse tempo, o papai do céu estava cuidando da família de Noemi e de Ruth. E também ele cuida da nossa família. Assim como Ruth mostrou amor por Noemi, nós temos que mostrar amor pela nossa família. Pelo nosso papai, mamãe, irmão, irmã, vovô, vovó, titios e priminhos. E nós não podemos nos esquecer que o papai do céu ama a nossa família. Então, agora vamos fazer uma oração, crianças? Vamos fechar os olhinhos pra falar com o papai do céu. Papai do céu, muito obrigada pelo seu cuidado com a nossa família. Obrigada porque o Senhor nos ama e nos ajude a amar nossa família também. Em nome de Jesus, amém. Crianças, agora a gente vai aprender um versículo que a gente vai ter um tempo durante as lições pra decorar ele. Eu quero que vocês decorem, hein? Repitam comigo. Pessoal, na aula de hoje a gente aprendeu então que Deus cuida da nossa família, assim como ele cuidou da família de Ruth e de Noemi. Então, agora a gente vai cantar com a Raquel a música Jesus ama a cada um. Jesus ama a cada um, cada um, cada um. Jesus ama a cada um, Jesus ama a todos. Jesus ama a cada um, cada um, cada um, Jesus ama a todos. Amo a papai, ama a mamãe, grande irmão, pequeno irmão, ama a mim, ama a ti, Jesus ama a todos. Jesus ama a cada um, cada um, cada um, cada um, cada um, Jesus ama a cada um, Jesus ama a todos. Amo a papai, ama a mamãe, grande irmão, pequeno irmão, ama a ti, ama a ti. Jesus ama a cada um, 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 cada um. Crianças, agora é a hora da atividade. Papai e mamãe vieram buscar aqui na igreja, se ainda não vieram, ainda dá tempo. Essa daqui é a atividade para as crianças de 2 a 4 anos, tá? Essa aqui é a Noemi e essa aqui é a Ruth. Vocês vão pintar com o que tiver em casa, pode ser lápis de cor, giz de cera, tinta guache, o que vocês tiverem. Essa daqui é a atividade para as crianças de 5 e 6 anos, tá? Ó, aqui tá Orpha e Ruth e aqui Noemi. Noemi era a sogra delas e Orpha e Ruth era a nora de Noemi. Vocês vão ligar aqui nas palavras. Os papais podem ajudar, tá bom? E aqui é um labirinto, vocês vão levar Ruth e Noemi até a casa delas. Pessoal, vocês conhecem essas pessoas das fotos? São as famílias de vocês, quanta gente linda! Hoje nós aprendemos que Deus cuidou da família de Ruth e Noemi e ele também cuida da família de vocês. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da história e contem pra quem vocês quiserem, porque é uma história muito linda do amor e do cuidado de Deus. Então, um beijo da Tia Bia. Um beijo da Tia Gabi. E até a próxima vez! Tchau! Tchau!